É... Vamos falar daquilo que o povo fica puto. Acho que chegou a hora da gente tocar na ferida do brasileiro gamer. Será que é hoje, Julio, que vão te xingar em 100 comentários? Será que é dessa vez que vão cancelar você no mundo da mídia gamer hardware entusiasta no YouTube? Fala galera da HWAP, esse vídeo é pra você. Pra você que acha que eu sou fanboy de lojista. Pra você que acha que eu sou defensor dos preços caros. Pra você que não entende que eu tô querendo apenas não jogar água no seu shopping, mas te trazer pra realidade. Continue aí, que se você sofreu nos vídeos anteriores, você vai sofrer e sangrar mais ainda nesse vídeo. E se você gosta disso, se você concordou comigo, fique aí mais ainda, já se inscreve e ativa as notificações. Que eu vou te dar mais armas ainda pra discutir com gente acéfala. Eu tenho muitos seguidores que entraram aqui, mais de 800 nos últimos dias, que eu vi como são inteligentes. Esse pessoal entusiasta, manja dos Paranauê, sabe o país que a gente vive. Mas infelizmente tem muita gente que tá comentando na Pichal se ele consegue fazer download na Steam com o PC desligado. E vem aqui falar groselha. E nós vamos tratar de falar com essas pessoas. Cara, 60% de imposto. É isso que o Júlio fica falando no canal dele. Não existe 60% de imposto. É 2% de imposto. Era 31, 16 mais 15. Mas alguém entrou com uma liminar lá atrás e agora todo mundo tem só 2%. Mas nunca vi a placa chegar por 2% na conversão direta. É por quê? Porque os lojistas estão roubando todo mundo nesse país. Logista é um ser do demônio. Todos afiliados no Capeta Express. E eles querem só roubar a gente. É assim que funciona. E nós não vivemos num país capitalista. Isso aqui é praticamente um socialismo. E claro, eles se reúnem entre eles. A Pichal, a Terabyte, a Kabum, a Chiparte. Eles entram ali juntos numa salinha e falam. Quanto nós vamos cobrar nessa parada? O que você acha agora da gente enfiar com gosto, um nabo no rabo de cada consumidor brasileiro? E todos concordam. E ninguém quer tentar concorrer e vender por menos para ganhar na quantidade. Todos eles querem marjorar lucros para ficarem milionários e iludir você consumidor. É assim que vocês querem que eu fale. Mas não. Eu não sou retardado nem babaca. Então eu vou te falar qual é a real, meu irmão. Quando o dólar estava a 3, 3,30, 3,50, a 4 reais, tá bom. Uma placa de 700 dólares custava 4, 4,5. Quando uma 1080 TI de 700 dólares custava 3,800 reais, o dólar estava a 3,30. Com o dólar a 5,30, quem você acha que paga esse custo? Porque na hora de importar, de chegar aqui legal para você, você fica feliz. De saber que tem uma loja que te vende com nota fiscal e te dá 3 anos de garantia nessa porra. Agora, na hora de você comprar um Nintendo Switch importado da China pagando o seu rim. E aí você vê que a Nintendo chega aqui e pede 3 conto num console defasado pra caralho. Só porque tem uns joguinhos legais pra família, muito bom e vale quanto custa. Aí você não entende. Quando você vê a Microsoft e a Sony se virando pra tentar produzir a porra dos consoles no Brasil. Porque não dá pra importar, não dá pra trazer isso pra cá via distribuidora, porque o custo é gigante. Gente, você não entende. O que são os 60%? Pra que você compreenda agora por que a gente coloca 60% no valor do preço sugerido lá fora. E não no preço que o distribuidor paga no Brasil. Ele não paga 700 dólares na placa com preço sugerido 700 dólares lá fora. Isso se chama custo Brasil. O que engloba o custo Brasil? É o imposto sobre o produto tão somente isso? Não. Isso engloba toda a logística de legalizar um produto no Brasil. Que é importado e que não se fabrica aqui. Vai sim o preço do produto e o imposto em cima dele. Que se há segurança jurídica, a empresa usa essa liminar. Que foi conseguida primeiro, se não me engano, pela Aldo. Que é uma distribuidora brasileira. Junto com a All Nation. Junto com a InfoCWB. Se a empresa tem segurança jurídica pra isso, ela usa liminar. Porque ela sabe que lá na frente não vai cair e vão cobrar deles esses impostos que estavam retidos. Só que o que é segurança jurídica? Segurança jurídica significa trânsito em julgado, meu irmão. Passou pela segunda instância, não vai cair isso aí. Só que não está dessa forma. Pode ser que tenha lojista, que tenha fabricante falando pra você que está. Gente com o dobro da minha idade falando que está. Teve gente que bateu em mim numa live falando que estava. E gente que eu gosto, que é amigo meu, mas eu sei que não está. Porque eu perguntei pra lojistas, eu perguntei pra advogados, perguntei pra outras pessoas, pesquisei durante uma hora nessa porra aqui e não está. Continua em primeira instância ainda. Então não há uma segurança jurídica em cima disso aí. E mesmo assim, todos os bonzinhos distribuidores estão passando pra você de 30% pra 2%. Não. Se passam, passam no máximo 5%, 10%. Por quê? Porque eles são maus. Todos são filiados na igreja do capeta. Não, cara. Você vai entender. Primeiro, você é empresário? Não. Já abriu um CNPJ? Uma MEI? Não. Você tem ideia de que com a burocracia, quanto tempo demora pra fazer isso no nosso país? 10 vezes mais do que lá fora? Quanto custa? É foda. O empresário brasileiro não merece o seu xingo, merece as suas palmas. Você não tem ideia de como é foda conseguir sobreviver aqui. Meu pai foi empresário por 25 anos nesse país. Ah, então foi isso que você defende, né? Não, porque foi assim que eu comi, foi assim que eu cheguei até aqui, foi assim que eu não morri de fome na minha vida. Só que eu compro no CNPJ também, nas empresas, nos distribuidores, e eu sei quanto que vende imposto e quanto que o produto sai pra mim. E se eu coloco aquilo em mil peças e não pra uma pessoa só como pessoa jurídica, porque eu não compro como pessoa física, eu compro como pessoa jurídica, tá? CNPJ. Eu sei que se eu comprasse mil peças sairia menos. Mesmo assim eu falo, cara, se sair 10% a menos aqui o lojista tá ganhando 200 reais em cada placa de 9 conto, mano. Caralho! Como assim? Eu não posso te falar exatamente quanto eu pagava no distribuidor, mas tá, por cima. Eu tenho até nota aqui, não vou mostrar, se enchei muito meu saco eu não posso fazer isso, porque um dia eu já tomei uma rabada do pessoal da InfoCWB. Mas tinha placa, vai, que eu pagava 3.150 e que chegava 3.700 no lojista. Aí você fala, pô Júlio, é um puta de um, né, de um lucro grande. 600 conto o cara tá ganhando? Primeiro, você tem 3.000 pra investir? Você precisa investir 3 no produto pra lucrar os 600. E se você não lucra, se demora pra vender, você tem que ter toda a oferta de produtos pra sua loja ser atrativa. Se você compra um monte do produto que encalha, seu dinheiro tá parado. São 3 conto por produto que tá lá parado no seu estoque pra você lucrar 600. Segundo, você paga pra manter esse estoque. Você tem custos de armazenagem, você tem custo do local, você tem custo de pessoal, tem todo um custo de luz, de tudo, pra manter isso lá. E tempo é dinheiro pro empresário também. Então se você não tem valor pra investir, você tem que lembrar que na hora que você conseguir vender, você também paga imposto. Pra emitir nota, né, pra deixar tudo legalizado, tudo bonitinho. Então não é o lucro também que você tá pensando. É bem menos do que você pensa. Bem menos. Então se o mundo cor-de-rosa, o mundo de Alice que você vive no Brasil, aonde as pessoas têm orgulho de dizer o quão fracassadas elas são, nossa, agora eu vou poder comprar o meu iPhone 5 na Casas Bahia no carneio 24 vezes, e aonde o único país do mundo que se xinga empresário, que se acha que é um país capitalista onde o capitalismo é selvagem, ele é execrado. Você não apoia que se gere empregos, que se tenha mais empresas, que o empresário ganhe dinheiro mesmo pra poder te contratar e te pagar o dobro. Não. Nosso país é o único onde o empresário é o filho da puta e o governante que o cara votou ele nem lembra quem é pra ir lá reclamar depois. Você tá reclamando pro cara errado, tá reclamando pro youtuber, pra mim, eu nem vendo porra nenhuma, meu irmão, pra você. Você tá reclamando pro lojista, pro dono da Pichal, pro João da Pichal, você tá reclamando pro dono da Terabyte, você tá reclamando pro dono da Kabum. Em quem você votou pra deputado, você lembra? Quantas vezes você chamou ele no Twitter e falou pra ele fazer uma lei, pra ele forçar o governo no Congresso, com os mais de 500 deputados, a acabar com essa política fiscal de merda que nós temos aqui? Nenhuma? Mas aqui no meu canal, no meu Twitter, no meu Facebook, você vem falar. Na hora de falar das lojas, você fala. Mas você não sabe qual é o custo do Brasil. Cara, o que engloba esses 60%, que sempre dá certo? Sempre. Você joga 60% em cima do preço sugerido lá fora. Não é nem do preço que o distribuidor paga, não. Do preço em dólar lá fora, como o americano paga. O americano paga 700 dólares. Você joga 60% em cima e multiplica pela cotação do dólar do dia. Vai dar batata o valor cobrado aqui no Brasil. Por isso, não espere uma 3080 abaixo dos 6300 reais, se não houvesse subsídio. Se isso acontecer porque a NVIDIA tá subsidiano, porque o distribuidor conseguiu um puta negócio, ou porque ele foi buscar nada lá fora. Mas, normalmente, o que vai envolver um custo do cara pra essa logística toda? A placa não aparece aqui, meu irmão, como as suas roupas apareciam na sua casa dobradas e passadas e lavadas, e você nem sabia de onde elas viam que sua mãe se matava pra lavar aquela porra. Você não sabe quanto custa um detergente, não compra o próprio papel higiênico pra limpar a própria bunda, mas tu acha que sabe como funciona importar um produto. Você tem custos de transporte lá de fora pra cá. Ah, mas vende navio, papapá. É baratinho! Você acha que ele vai buscar nado? Você tem a logística pra trazer esse produto pra cá. Custos altíssimos de transporte, que já estão colocados no valor que ele revende pro lojista, e antes de chegar na gente, a gente paga isso também. Isso vem pro nosso bolso. Não se fabrica aqui. Não há uma fábrica da Gigabyte da ASUS aqui no Brasil. Então, vem lá de fora pra cá, tem um custo de transporte, tem um custo de armazenagem, tem que passar pela alfândega e tem custos ali de impostos, você tem que liberar lá. Aí o seu produto fica parado lá um tempão. Eu lembro de ligar pra InfoCWB, isso eu acho que eu posso falar. Ele fala, meu, tamo com o produto parado há 15 dias lá. E isso é dinheiro! Ele tá perdendo dinheiro, porque ele comprou com dólar X, e agora o dólar subiu e ele não consegue tirar nem da porra da alfândega. E aí chega pra ele, beleza, passou pela burocracia desgraçada do nosso país, aí ele tem que pagar a tia do café lá, que trabalha na distribuidora, ele tem que pagar todos os funcionários que me atendem lindamente na Aldo e na Info, e conversam comigo, e tem salários, e tem impostos sobre salários absurdos, porque o nosso país, pra você contratar alguém é foda. Eu lembro que meu pai pagava, sei lá, 1.500 pra cada funcionária, só que o custo pra ele de cada funcionário era de 3, 4 contos. Então é fácil pra caramba ser empreendedor, empresário nesse país. E aí o cara tem 100 funcionários lá, e, obviamente, quem paga o salário pra poder trazer esse produto pro país é quem? É ele! Ele paga isso e fica no bolso... Não, idiota! Lógico! Desculpa pelo idiota! Eu te amo, meu inscrito! Mas fica pra nós! Nós pagamos! Por quê? Porque não tem uma fabricante que faça esse produto aqui. Então o custo Brasil envolve tudo! Folha de pagamento, empresa, logística, infraestrutura, transporte, tudo! E há imposto em cada etapa. E aí vai pro lojista, o lojista paga imposto, aí o lojista vende pra gente, emite nota, tem imposto! Que legal! Aí a gente compra esse produto, beleza, tranquilo, colocamos no correio, cobra um frete desgraçado quando é pro Norte e Nordeste, tem mais imposto aí também, estamos pagando por uma estatal, né? Então, cara, pensa um pouco na hora de você comentar e xingar um cara achando que ele tá defendendo o lojista. Que eu tô defendendo o preço alto. Nossa! Ah, a Paladino da Justiça do preço baixo falou que tem que ser 5 mil a placa 3080. E o Júlio tá falando que 6300 é um preço justo. Ele é o desgramado que quer que a gente pague caro. Porque é muito fácil vender barato. Eu vou abrir o CNPJ e vou vender por 4 mil, vou vender na conversão direta. Como que eu vou trazer pro Brasil? No lombo! Eu vou de jegue buscar no Paraguai e vou trazer pro Brasil. Se eu conseguir entrar com os baratos, mano, vou vender aqui e você vai ver como vai ser baratinho. Se você importar, sai mais barato? Sai! Na maioria das vezes. 90% mesmo. Se tu der um jeito de importar, mandar pro Paraguai rastrear, trazer pra cá, fazer um redirecionamento, vai sair mais barato? Sim! Mas, infelizmente, pro distribuidor que quer legalizar isso aqui, emitir nota fiscal no Brasil, dentro da distribuidora, depois pra lojista, depois o lojista emitindo o seu nome, o governo tá sabendo de tudo que tá acontecendo e tá, ó, só... abocanhando um pedacinho daqui de cada bolinho. E quem paga é você! Porque o empresário que mantém uma equipe enorme, que mantém uma estrutura, que tem custos altíssimos, não vai ficar pagando isso, isso vem pro nosso bolso. Aí você me pergunta, porra, Júlio, mas por que que não tem uma Gigabyte fabricando a placa aqui? Olha pra Microsoft, olha pra Sony, eles tentam fabricar aqui no Brasil, pelo menos facilitar a montagem aqui, pra baratear o custo de um console no país. depois demora um tempinho, né? Mas acontece. Por que que não acontece isso com essas empresas de tecnologia? Eu falei num outro vídeo, pesquisa no Google, Intel Costa Rica Brasil. Coloca no Google, só isso, Intel Costa Rica Brasil, e lê. Aí depois lê, pelo amor de Deus, lê essa merda pra você virar uma pessoa, eu quero criar aqui no meu canal, não uma comunidade tóxica, que só fica falando lojista vagabundo, lojista errado, porque YouTube chorão, tem um monte, youtuber que fica aí gravando vidinhos só pra falar o que você quer ouvir, tá cheio, meu irmão. Eu quero falar real. Se eu tiver que ter só 5 mil inscritos pro ré da vida, caguei. Não tô aqui pra viver só falando o que os outros querem ouvir, eu quero crescer aqui no YouTube falando o que é real, meu irmão. Eu hoje não tenho patrocínio de ninguém, mas e daí? Eu quero prezar pelo mínimo de inteligência. Então eu não vou só ficar fazendo pão e circo falando o que meu inscrito quer ouvir, tem que falar o que é real. Quem quiser me seguir vai ouvir o que é de fato. Então, o que que acontece? A Intel tentou lá atrás entrar no Brasil e fabricar, trazer produtos pra cá. O RMA da Intel seria aqui. E hoje, liga pra Intel pra abrir um RMA. Eu posso te provar aqui, eu tenho vários e-mails trocados com uma costa riquenha que virou minha amiguinha, de tanto que nós trocamos ideia. Eu conversei com a chefe, a supervisora de RMA da Intel durante dois meses quando deu um xabu pra mim. Tenho vários e-mails com ela. E tipo, cara, Costa Rica não tem a estrutura que nós temos. A Intel queria Brasil. E se você olhar o PIB da Costa Rica antes da Intel chegar lá e olhar o que aconteceu depois da Intel, mudou a vida de todo o país. Só que no Brasil, quando ela chegou aqui, nosso presidente na época, né, tava chegando ali o Lula, e o Lula virou e falou, ah, beleza, vamos conversar com meus amiguinhos meus, vamos fazer aqui uma roda, e eu acho que pode ser bom pra fulano, pra ciclano, mas olha, sabe aqueles conchavos? A Intel sentiu qual era a do Brasil? Isso eu tô falando, o CEO da Intel avisando. Tem várias reportagens da época, põe essa merda no Google e vai se informar. Para de ser preguiçoso. Pra não dizer que sou eu que tô falando, não. Tem CEOs, tem diretores da Intel falando. Nós olhamos pro Brasil e achamos que aquilo era uma bagunça. Que aquilo era a casa da mãe Joana. Não dá. É muita, mas muita politicagem e uma burocracia desgraçada. Nós somos a Intel. Nós viramos pro Brasil e falamos, queremos produzir aí. Queremos ter o nosso RMA aí. Nosso call center vai ser no Brasil. E o Brasil falando, ah, beleza, você tira isso aqui em duas vias no cartório, aí não sei o que, em quatro vias não sei aonde. Aí você tem que passar por duas repartições públicas. Porra, mas eu sou a Intel, meu irmão. E tinha que passar por todo um processo que a Intel falou. Caguei. Quando ela chegou na Costa Rica, literalmente os costas riquenhos falaram, opa, abriram as pernas e falaram, olha, faça o que você quiser. Tome o meu corpo e coma toda a minha família. Pergunta se eles estão arrependidos. Arrependidos estamos nós. O nosso país não quer andar pra frente. Porque quando nós pararmos de ser early adopter, de mudar a nossa cultura, de querer comprar logo na cara, sair o produto e eu tenho que comprar, aí o logista vai virar e vai falar, pô, o brasileiro tava pagando 4 mil nesse Samsung, passou dois meses, caiu pra 2 mil. Mas quando eu anuncio por 4 mil, tem um monte de trouxa que quer ter no lançamento. Porque o nosso país tem 210 milhões de habitantes. Então tem gente com dinheiro. Se eles lançarem a 3080 por 10 mil, você vai chorar pra caralho. Eu vou ficar puto. Eu vou falar que tá caro, que tá muito caro, que passou do ponto. 8 mil, eu vou falar, pô, é early adopter. Eles tão querendo abocanhar a early adopter. Mas você acha que eu vou dizer que o logista é filho da puta? Juro pra você que não. E você vai ficar puto comigo e vai dizer que é, e eu vou dizer que não. Porque se eu fosse logista, eu faria sim a mesma coisa pra pegar trouxa. Porque o que mais tem é trouxa. Eu fui um deles, talvez você também, quem nunca comprou um jogo merda na pré-venda. Quem nunca olhou e viu aquela placa saindo e passou um mês, ela caiu 400 conto. E por que isso acontece? Porque como nós somos um país plural, gigante e gente com dinheiro, que quer botar o pau na mesa e falar, olha, tenho antes de todo mundo essa 3090. E aí o logista fala, meu, vou majorar um pouquinho o lucro no começo aqui pra ganhar desse povo que tem grana e é legítimo, e eu tô fazendo algo legal, não é nada imoral, eu não sou obrigado a querer agradar todo mundo. Se a pessoa acha que tá caro, ela que importa do jeito que ela achar que deve, eu vou lá buscar no Paraguai. E aí ela põe no começo e tem as pessoas que tem mais dinheiro que você. É assim que funciona. Senão a gente muda pra Cuba, sei lá, vamos viver no socialismo, minha placa é minha vida, não sei. Mas quanto isso não existe, você tem que aceitar que tem pessoas que tem mais dinheiro que você. Eu não tenho mais dinheiro do que a maioria que tá assistindo aí, que eu sou pobre, eu moro nesse apartamento aqui bem comum. Então, meu irmão, eu não posso comprar agora uma 3090, eu queria muito, não posso. Eu vou chorar? Se chegar acima dos 6,5 que eu possa pagar na 3080, com um monte de subsídio que eu espero ter, distribuidora, vou pedir patrocínio com uma loja aí, vou ver o que eu posso fazer, eu vou ter que esperar. Vou ter que ficar sem. Eu cheguei a pensar, tava tomando banho esses dias, eu falei, mano, e se der merda, cara? E se realmente no começo do negócio os lojistas enfiarem mesmo no rabo e eu tiver que ir pra uma 3070? Aí eu já pensei, falei, ah, pelo menos é o mesmo desempenho de uma 2080TI, até melhor, e vai ser melhor pro canal, porque o pessoal vai querer assistir. Paciência! Eu cheguei num ponto da minha vida com 33 anos que eu não vou ficar chorando porque eu não tenho uma 3080! Não posso comprar uma 3080! Nossa, minha vida vai acabar! Não! Não posso, acabou! Não posso, beleza! Tá me entendendo? Eu não posso, se eu quiser comprar uma 3080, eu posso! Vou comprar! Se sair agora, por preço que for! E eu falar, meu, quer saber? Vou vender até as calças! Foda-se! Eu tenho que ter uma 3080 pra mostrar no Facebook, medir meu bilal e falar que eu sou foda! Compro! Vender minha alma pra alguém? Compro! Mas eu não vou fazer isso! Se eu tiver que descer de patamar, aí eu faço os vídeos, depois revendo, compro um distribuidor, aí depois vendo de novo e vou vendendo até fazer um lucrozinho pra na hora que chegar mesmo a 3080 num preço que eu acho justo eu comprar! Não tem problema! Então se você tiver que esperar, meu irmão, até a AMD lançar algo e tiver concorrência e o preço cair, até o hype de lançamento passar, até a Black Friday chegar, espere! Não vai cair o seu bilal! A maioria aqui é menino, né? Desculpa! Eu sei que tem meninas assistindo, me desculpa! Mas você sabe que homem, a gente tem esse negócio de querer, tem... O cara não se contenta, ele quer comprar 3080, tirar fotos, pôr no Face e mostrar os RGB! Eu também! A gente é assim! Então, você sabe o preço que é justo! Eu te falei! Não é o preço que eu queria pagar e muito menos o que você também quer pagar! Mas se chegar entre 6.300 e 7.000, está dentro de um preço que é a realidade infeliz do nosso país, uma 3080! entre 4.300 e 5.000, é a realidade infeliz do brasileiro nesse momento de pandemia com esse dólar! Ela custa 500 ou 700 dólares, mas no país é diferente! Então você entendeu! Agora, se chegou por 6, uma 3070, você sabe que está acima! Se chegou por 5.500, você sabe que estão ganhando um pouquinho dos early adopter bobão! Se chegou uma 3080 por 7.500, e não foi um modelo topo do topo do topo, uma kingpin, você sabe que estão tirando dinheiro dos caras que tem mais do que você! Paciência! Enquanto você está indo lá xingar no site da loja, ficar batendo boca na internet por causa disso aí, o cara que tem mais dinheiro que você está comprando! vai fazer o quê? O lojista estava no direito dele de saber que ele vive num país de merda e que, infelizmente, ou ele ganha dinheiro agora de quem pode pagar mais e ele lucrar mais ou ele se ferra! Porque o distribuidor também cobre um pouco mais nesse momento! E porque, para ter toda essa agilidade de chegar agora, o distribuidor também tem um custo maior! Ele muda o tipo de logística! E a gente sabe que depois vai caindo, vai caindo, vai caindo, e aí a gente compra quando pode! Agora eu te desafio a fazer o seguinte, comenta aqui, eu lembro quem eu votei para deputado e eu vou, hoje, cobrar o meu deputado e eu vou cobrar quem eu votar nesse ano para que eles reformem a nossa política tributária, a nossa política fiscal! Eu vou apoiar a reforma tributária! Porque empresário aqui é guerreiro sim! E a gente vive num país dos impostos e não pode continuar assim! Eu quero também, Júlio, que tenha mais 10 cabuns no Brasil! Mais 20 terabytes! Uma em cada esquina! E não só no Paraná! Porque eles dão incentivos fiscais! Todas estão no sul do país! Por que que você acha? Por que que não tem uma terabyte, uma Kabum no Pará, onde mora o Marcos da PCFacts? Por que que não tem no Rio, onde mora o Rodrigo? Por que que só a Kabum está aqui em São Paulo com uma coisa aqui? Porque ela tem muita grana e ela faz a própria distribuição! Por que que não tem uma em cada estado? Por que que tem só 5 ou 6 distribuidoras grandes? 3 que são principais! All Nation, Aldo, Info, CWB! Porque só sobrevive quem tem muita força de vontade pra empreender nessa merda! E eu quero, Júlio, que tenha vários! Porque eu quero que seja fácil pra todo mundo! Eu não quero que uma gigante igual a Intel venha aqui e fale eu quero empreender no Brasil! Eu quero trazer a Intel pra cá! E um filho da puta no governo comece a gerar problemas e a Intel fale Ah não! Acho melhor eu ir pra Costa Rica! Porque a Costa Rica é mais desenvolvida que o Brasil nesses assuntos! Porra mano! Se nós estamos perdendo pra Costa Rica você acha mesmo que o problema é o lojista? Você pode me odiar! Pode parar de se inscrever aqui! Pode falar que eu sou fanboy de lojista! Caramba! Mas aí eu tenho orgulho de você não fazer parte não se inscrever, não fazer parte daqui! Porque aí o problema não tá em mim não, meu irmão! Se você não entendeu o que eu quis passar aqui aí desculpa! Mas eu tenho certeza que a maioria do pessoal que conversou que se inscreveu nesses últimos dias você entende o que eu tô falando! Tá difícil pra mim, tá difícil pra você tá difícil pro lojista tá difícil pro distribuidor mas tá fácil mas tá fácil pro cara que faz hospital na pandemia com gente morrendo e põe dinheiro no cu! Né? E olha que eu tô cagando pros políticos! Por mim esse bagulho de ah é mito ah é... uns mitos pra cá com camiseta o outro batendo panela falando que é bozo quero que morra os dois! Quero que eles façam times se organizem camisas de cores diferentes e se matem! Porque eu não tô aqui pra ter político de estimação e aplaudir essa merda de política fiscal que a gente tem não! Se eu tiver que bater em alguém eu não vou bater em quem tá tentando empreender num país dificílimo como o nosso! Eu vou bater em quem faz as leis quem aprova as leis e vou cobrar de você do meu próximo de mim pra que a nossa cultura mude em vez de eu ser preguiçoso e ficar reclamando do preço da loja eu vou reclamar de como a nossa burocracia impede que a gente progrida! Em vez de eu comprar o joguinho na pré-venda se eu não tiver o dinheiro eu vou esperar os 500 jogos que eu ainda tenho pra jogar parar de ser ansioso demais por tudo nossa cultura aqui não ajuda! Olha os sites gringos os caras ganham 1500 dólares por mês pra trabalhar no McDonald's e aí vai lá no Tech Power Up e vê a pesquisa de qual placa eles estão interessados 3070? Vê se os caras estão pensando em comprar uma 2080 TI uma 3090 pra se auto afirmar pra medir o pinto na porra do Facebook Você tá entendendo a diferença de cultura dessa porra? É mais fácil vender pro brasileiro uma 3080 pro cara que ganhou um salário mínimo por 7 mil 7 vezes o que ele ganha no mês do que vender pra um gringo que ganha 10 vezes mais uma 3090 uma 3070 porque o cara dá valor ao que ele ganha aqui não ele quer meter o pau mas paga e depois vai pra internet ficar medindo e dizendo olha o que eu tenho você não tem então você tá entendendo que o problema tá muito mais embaixo do que o lojista a gente tem que olhar no espelho pra dentro e pensar melhor na hora de votar se você entendeu esse vídeo se você não ficou ofendido se te ajudou a abrir um pouco a mente me ajuda dá o seu like se inscreve compartilha esse vídeo por favor e dá o seu feedback fala pra mim Júlio tô com você porque eu sei que eu vou receber muito rage sei que muita gente vai criticar vai me xingar não vai chegar nem até aqui nessa parte mas eu sei o que eu tô fazendo a minha parte eu não tô aqui pra babar o ovo de inscrito pra ficar nossa eu vou falar o que querem ouvir pra fingir que eu sou amiguinho paladino da justiça do preço baixo que nem o dono da GK InfoStore não vou fazer isso não sou hipócrita abraço